Olá Cristiano Ronaldo, meu nome é Gui Tuller, eu estou dando uma volta ao mundo e eu tive a chance de escolher um país e o meu país foi Itália, porque eu queria ver você jogando, eu queria ver o Astro jogando. E eu tenho um sonho, te dou um abraço, que seja 10, 5 minutinhos, eu vou estar aí a 17 de maio a 27 de maio, se tiver algum jeito, por favor, você pode tentar? Obrigado, tchau!